Seja só Augusto, mais uma informação, o ex-senador Roberto Requião anunciou neste domingo sua filiação ao PT e sua pré-candidatura ao governo do Paraná. Ele declarou que tem fé no sucesso da campanha presidencial de Lula e também que vai pôr o seu estado em ordem e acabar com os erros. Roberto Requião tem atuado na política há quatro décadas e deixou o MDB em julho do ano passado, depois de sua chapa ser derrotada na disputa pelo comando do diretório estadual do partido. O provável candidato do PT ao governo do Paraná desafiará o favoritismo do atual ocupante do cargo, Ratinho Júnior, que busca a reeleição e tem aparecido com boa vantagem nas pesquisas. Requião sempre fez enfáticas defesas de Lula. No passado, chegou a ameaçar o STF para discursar a favor do petista. Vamos relembrar. O Supremo manda soltar o Lula, ou o Supremo não existe mais. E com o fim do Supremo, com o fim do Supremo acaba também o Congresso Nacional, que promulgou a Constituição, que garante que ninguém pode ser preso, a não ser com condenação final transitada em julgado, ou seja, condenação sobre a qual não caibam recursos alguns. Não é isso que está acontecendo. Augusto. Bom, ele tem um vídeo que mostra uma cena famosa do Roberto Requião. O Lula, ele é ao lado do Lula e o Lula está falando sobre a possibilidade de escapar da gasolina, da dependência da gasolina usando outros combustíveis. Então, ele dá uma mamona na mão do Roberto Requião, e o Roberto Requião cobe a mamona e até o Lula tem que dizer, olha, isso aqui é mamona, e ele diz que está gostando e tal, e o Lula fala, não cobe, não faça isso. Isso aí é perigoso, aí que ele caia em si e volta ao que se pode chamar de normalidade do Roberto Requião. Então, eu digo que a cabeça dele está afetada por essa mamona já faz tempo. Eu não entendo porque só agora o Roberto Requião chegou ao PT. Ele sempre teve, mas o perfil perfeito para militar no PT. Então, ele vai perder a eleição disputando pelo partido certo. Um minuto, Ana. Eu gostaria de perguntar ao Requião se essa fala dele também serve para prisões de ofícios do STF, se essa fala dele serve para a prisão do deputado Daniel Silveira, para o ex-parlamentar Roberto Jefferson, para o jornalista Alan dos Santos, ou não, essa fala dele só serve para a turma aí dele. Acho que a pergunta, obviamente, é retórica, mas é o que o Augusto disse lá atrás. Essa gente, os que estão aí dentro do contexto que nós sabemos muito bem de adorar surrupiar o país, eles vão se aglutinar em volta dos mesmos princípios, do mesmo foco, e tomara que o brasileiro não caia nessas armadilhas de novo dessa velha política aí do PT. Um minuto, Fioza. O Roberto Requião é um folclore, né? É um personagem... Existem aí muitos políticos que estritamente vivem da política, e esse é um. Esse é um personagem que vive desse folclore dele mesmo. Ele foi... Ele esteve do lado errado em todos os momentos históricos. Eu lembro que no período do Plano Real, para você conseguir fazer o saneamento das contas públicas, você precisou de um embate forte contra a política fisiológica, e aí o Requião era um gladiador contra o Plano Real. Então ele está nessa categoria, Vitor. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece.